Os últimos meses foram de clima seco no centro-oeste e sudeste e o que acabou não favorecendo o desenvolvimento das lavouras, principalmente do milho, em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Sobre este e outros assuntos nós vamos conversar agora ao vivo também pela internet com a meteorologista da Rural Clima, a Bruna Luisa Peron. Boa tarde, Bruno. Prazer recebê-la aqui no Agricultura BR. Eu quero começar perguntando para você já. O inverno é caracterizado pela redução de chuvas. Para 2024, essa máxima vai se manter? Esse clima seco e quente deve melhorar ou deve melhorar nos próximos meses? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Prazer em estar aqui novamente. Sim, na verdade a gente vai seguir esse restante do inverno, até talvez o inicio da primavera. ainda bem típico do que é esperado para essa época do ano. Então toda a região central do país, quando a gente fala norte de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, também boa parte ali do Mato Piba, a expectativa é essa persistência, essa continuidade desse tempo mais seco, prevalecendo aí nos próximos, diramos que pelo menos mais uns dois a três meses. E também com temperaturas mais elevadas. Por mais que a gente tenha entradas de massa de ar polar que podem atingir áreas das regiões centrais do Brasil, a expectativa é sim para esse inverno e início da primavera ser ainda um pouco mais quente, né? A gente fala de temperaturas mais elevadas, mas a gente não diz ainda em relação a temperaturas tão extremas como tivemos no ano passado, já em agosto. Claro que a expectativa de tempo mais seco é um ingrediente muito importante para contribuir com essas temperaturas elevadas. Mas essas temperaturas, elas não vão seguir num patamar tão extremo como o da última safra. Deve ficar meio ali dentro, meio próximo da normalidade, né? Principalmente falando da região central, onde o tempo mais seco ainda vai persistir nos próximos dois meses, dois a três meses. Estamos na expectativa aí da mudança do El Ninho para Laninha. E com isso a gente vê também, espera aí nenhuma mudança nessa situação, principalmente no Paraná e no Mato Grosso do Sul, que vem sofrendo aí com as altas temperaturas e baixa umidade. Essa chegada do Laninha está confirmada e pode melhorar essa situação? Na verdade, a gente já deixou o El Ninho para trás, né? Desde o mês passado a Nua já confirmou que o El Ninho perdeu força, né? Então estamos numa neutralidade climática tendendo para uma parte negativa. E hoje, né? Hoje ainda mais cedo, a Nua até soltou seu relatório mensal. E eles confirmam a instalação dessa Laninha mais ali para a primavera de 2024. Ou seja, a gente tem uma tendência da Laninha vir ali a partir do final de agosto, meados de setembro, né? Então a expectativa dessa Laninha, ela existe, ela deve vir e ela deve vir ali para mais setembro, né? No final de agosto, setembro. E os impactos que essa instalação dessa Laninha pode trazer para o Brasil, falando especificamente Paraná e Mato Grosso do Sul. Especificamente no Paraná, a gente vê uma condição mais favorável para as chuvas agora, tanto agosto, setembro também, né? Então o pessoal que vai plantar o milho ali já em agosto já tem uma perspectiva melhor por conta dessas chuvas. No Mato Grosso do Sul, quando a gente fala no Mato Grosso do Sul, a gente tem que dividir um pouco o estado. Porque quando a gente vai falar de chuvas agora no começo de agosto, setembro, a gente tem que pensar mais nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul, que são essas áreas mais próximas, que tem o clima mais próximo ali do Paraná, por exemplo. Então, tanto o Paraná como o sul do Mato Grosso do Sul podem ter algumas chuvas um pouco melhores agora entre agosto e setembro. Já as áreas mais ao norte ali do Mato Grosso do Sul, aí ele demora um pouco mais para receber a chuva, né? Então deve vir mais lá para final de meados de outubro em diante. Mas nesse começo, quando a gente pensa agora no iniciozinho ali, nesse próximo mês, assim, agosto, início de setembro, tanto o Paraná como o Mato Grosso do Sul pode ter, sim, um cenário um pouco mais favorável com relação às chuvas e temperaturas ligeiramente mais amenas. Aqui, Mato Grosso do Sul tem sofrido demais com esse tempo seco que tem desencadeado aí queimadas históricas. Enquanto o Laninha não chega trazendo essa mudança aí, o que a gente pode esperar para essa região, para esses próximos dias? Olha, falando principalmente das áreas mais ao sul, essa semana a gente teve bons volumes de chuva. Quando a gente pega regiões ali de Dourados, na Viraí, indo ali para o sul do estado, né? A frente fria que avançou no início da semana trouxe bons volumes de chuva. Foi uma chuva até bem distribuída, assim, na região. E até sexta-feira ainda tem condições para algumas pancadas de chuva ali no sul do estado. Agora, quando a gente olha para cima, para ali, região de Campo Grande para cima, pegando especificamente ali a região do Pantanal, infelizmente a gente não vê previsão de chuva, nem nesses próximos 20 a 30 dias. Ali deve continuar numa situação bastante crítica com os incêndios, né? Porque as chuvas que a gente está vendo, elas não estão avançando de maneira tão homogênea para o interior do país. Elas vem, avançam, pegam a região sul, o sul do Mato Grosso do Sul, às vezes algumas áreas de São Paulo e vão para o oceano. Então, essas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul ainda vão seguir nessa condição de tempo bastante seco, né? E sofrendo bastante com as queimadas. Você falou agora há pouco da chegada do Laninha, né? E a partir do dia 15 de setembro agora termina o período de vazio sanitário em alguns estados e o pessoal começa a semeadura da soja. O produtor pode se preparar, pode fazer suas compras, pode estar atento para essa ajuda que o clima pode dar para esse período? Eu acho bem importante a gente ressaltar que todo mundo, aí agora, a partir da meiaza de setembro, precisa ficar muito atento a esse início de safra. Porque tudo que a gente vem vendo que pode acontecer ali a partir de agosto tem mostrado uma condição bastante úmida para a região sul, entre agosto, setembro e outubro e uma condição um pouco mais seca para o cerrado do Brasil, quando a gente pensa no cerrado, né? Nas maiores regiões produtoras. Então, a gente vê um atraso no retorno na regularização das chuvas. Setembro, outubro, podem ter já as primeiras chuvas ali no Mato Grosso, Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, até no Tocantins também. Mas essas chuvas, elas ainda vão vir muito irregulares, quando a gente pensa ainda final de setembro e início de outubro. A gente está esperando uma regularização das chuvas, até porque a laninha, a instalação da laninha, ela favorece as instalações dos corredores de umidade. Mas a gente vê essa instalação da regularização das chuvas apenas a partir de meados de outubro, quando a gente fala no cerrado, tá? Falando Mato Grosso, Goiás, também áreas de Minas Gerais, também até um pouco aqui do norte de São Paulo, norte de Mato Grosso do Sul. Então, o início precisa se tomar bastante cautela agora nesse início da estação chuvosa, início da safra, justamente por conta da irregularização das chuvas. Podem ter lugares que pode chover bem, mas é assim, chove bem hoje, mas abre 15 dias, então a gente precisa estar muito atento a esse início da estação chuvosa. Mas depois, a partir de outubro, quando de fato a chuva vem, dificilmente teremos períodos prolongados aí de veranícos ou temperaturas extremas, né? Então, a partir do momento da regularização das chuvas em meados de outubro, a gente deve ter uma estação chuvosa plena, dentro da normalidade, né? Sem grandes sustos, como na safra passada. Mas é importante ficar atento ao início da estação chuvosa.